Saudar a todos, companheira do Senhor, bom dia. Gente, está no horário de ler a palavra, então gostaria de ler com vocês. Que fica em Salmo, capítulo 105, versículo 1º, adiante. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por o haver conduzido pelo deserto até Canaã. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, ó glória. Glóriai-vos no seu santo nome, alegra-se o coração, glória a Deus, daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, ó glória. Aleluia! Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, o seu juízo está em toda a terra. Oh, glória! Aleluia! Deus poderoso! Que palavra que a gente tem que louvar a Ele por tudo, pelas maravilhas, pelos milagres. Quantas vezes passamos pelo vale da morte. E o Senhor Deus, dos nossos pais, e o nosso Deus, a qual nós servimos também, tem nos livrado da morte. Tem nos guardado. E por que não falar dessas maravilhas, grandes milagres, que Ele operou em nossas vidas? Sim, quem tem fôlego, Ele grita, Ele clama no deserto. Ele louva o Seu Criador. Glória a Deus, eu só tenho a louvar esse grande Deus. Quantos livramentos Ele tem me dado. Livramento de enfermidades, de mortes. Quantas vezes passei pelo vale da morte. Meu Deus, como foi difícil. Mas já no final, eu disse, Senhor, eu não quero te pedir mais nada. Se queres me levar, esmequei. Mas eu te amo. Dependendo de curar ou não, eu te amo, eu te adoro. E comecei a louvar aquele grande Deus. E para honrar e a glória ao Senhor. De uma hemorragia que eu sofri, Ele estancou, fechou a torneirinha. E eu fiquei curada. Então, o segredo é louvar, é adorar e não murmurar. Tem gente que na hora da santa louvada da morte, Ele murmura, reclama, até mesmo zomba. Mas o segredo é louvar e adorar. Porque diante do louvor, de adoração, o Senhor faz o milagre. O milagre vem e o Senhor opera. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. E desejar a todos vocês um bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de agradecer aquele Deus que tudo pode. Que foi ao teu socorro e te socorreu na hora da angústia. Viu? Pai do Senhor.